Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado, obrigado por você compartilhar os nossos vídeos Obrigado por você acreditar no nosso trabalho, você que nos assiste, você compartilha os nossos vídeos Você que não é inscrito no canal, que se inscreva, venha fazer parte da corrente da nossa amiga Deuswit Muito obrigado, obrigado, vou deixar aqui uma grande ajuda para a casa dela Uma grande ajuda da nossa amiga Aldeí de Brasília Ela enviou uma grande ajuda, ela já tem enviado mais ajuda E agora novamente ajuda para a casa da Deuswit de tijolos, Chico Adobo é muito perigoso E ela mandou praticamente o dinheiro dos tijolos, viu Junto com outras amigas, assim como a nossa amiga Dona Maria Pesson Também dá uma grande força para a nossa amiga Deuswit Muito obrigado nossas amigas por você estar com a gente Obrigado por você estar fazendo parte desse trabalho Que é maravilhoso a gente poder ajudar Obrigado, muito obrigado a todos que nos assistem e acreditam na gente Logo estou aqui chegando na casa da nossa amiga Deuswit Já estou vendo ali um monte de pedra Lá, ali é a casa dela As pedras ali estão aumentando Olha só, estou aqui com a Deuswit e o Valmi, né Valmi Valmi que tem um problema na garganta Vou correr direto A Deuswit estava falando que outro dia Outro dia eu vim aqui que você não estava Você estava para a roça fazendo cavão, né Era, mexendo com caíra E aí essa mexida com caíra também não faz bem também, pessoal Faz não, eu boto uma massa quando a gente vai tirar, né Mas entra muito pó Muito pó ainda, né É no chão, né É aquele, porque não é em forno, né É na caíra mesmo É na caíra, a gente cava, né E enche e lasca fogo Lasca fogo É o que pode estar, é o que está dando para fazer no momento, né É, no momento é isso, né Porque não tem outra maneira, né A gente tem de lutar com o que pode, né Lutar com o que pode Mesmo que não pode, mas tem de atentar, porque Exatamente E o projeto da casa aí, como é que está? Rapaz, o projeto da casa foi Nós estamos bem iniciando ele aí Nós queremos ver como é que vai fazer, né Todas as vezes que eu venho aqui parece que as pedras estão aumentando, né Está aumentando, está aumentando Você está trazendo pedra para... Aí é porque eu tenho que tirar aquelas horas, né Para mexer e mexer nas outras coisas Para mexer e... É, ele não pode mexer só E uma hora vai dar tudo certo Em nome de Jesus, viu Vai dar tudo certo E os adobos, está dando certo ali para fazer? Rapaz, os adobos foi Assim eu parei com eles agora, né Porque eu não mexi mais, ó Eu mexi com eles ali, ó Por tanta chuva que deu, né Da onde estão cobertos Porque eu estava para a rua Não disse cobertos Aham Mas é porque nós juntei Não secaram direito ainda, né Aham Aí estão naquele jeito ainda ali, ó Mas a chuva bateu e desmanchei eles, né Desmancha, a chuva foi grande Passou por cima, né Aham Aí desmancha Ele tem que cobrir daquele jeito ali, ó Aham Porque você já tem a telha A telha está ali, ó Virar para ali Ali tem a filha dela Que é a que tem o bebê, né É E já tem também as madeiras, né Que é as madeiras redondas, né Tem as madeiras Falta pouca coisa, né Não falta Não falta essas coisas não de mar, não E falta muito assim também Ele não pode, né Mas Vai dar certo Vai dar certo Eu estou com fé de dar certo Está com fé? Está acreditando? Estou acreditando que vai dar certo Eita Nós fazia tempo que nós Temos esse sonho, né E esse sonho Nós vamos trabalhar Em nome de Jesus Fica aqui minha torcida por vocês, viu A gente acredita muito Que dê tudo certo E aí dá tudo certo E você, Deslito Como é que você está? Está bem? Está bem Tranquilo? Está Também está na expectativa De começar a sua casa Sim Estou a sonhar da casa Que há 18 anos, né Que você luta para conseguir uma casa E nunca conseguiram, né Nunca Só moro em um deserto Hoje não moro em uma casa nossa Assim, minha, mais dela Nunca Dezoito anos Dezoito anos Mais de dezoito anos Mas eu voltei em dezoito anos, né Mas é mais de dezoito anos Mais de dezoito anos Que vivem nessa luta Exato Que nós está com mais de dezoito anos Nós casados, né Casados juntos É mais ela E nós viemos nessa luta Só trabalhando de coisa alheia, né Embora não que é alheio Aí Agora foi que nós vinhamos para cá E nós vamos reparar Porque eu fiquei sabendo que aqui Tudo é também Os pais dela moram aqui do lado E os seus pais também É daqui Tudo é daqui Eu tinha o sonho de de onde eu morava Vim embora para cá, né Aham Eu tinha o sonho de morar aqui Junto com a minha família todinha Para estar todo mundo ajudando aí É todo mundo Gente Você acha que a gente consegue Algumas pessoas para ajudar Na sua casa aí? Num mutirão Alguma coisa assim? Vai, consegue Você consegue? Consegue As pessoas que lhe ajudam Assim, as pessoas que lhe dão Uma diária de serviço Consegue Na hora de levantar as paredes Consegue, na hora Para a gente começar Para redenciar Consegue Porque a nossa amiga Dona Alde aí Ela mandou mais uma ajuda Para você Porque tem o nosso amigo Renato ali Que fomeia Que eu vim aqui, né Aham Ele é um caralho Muita gente boa E Se a gente pedir Uma ajuda a ele Por aperreado que ele esteja Mas aquele dia ele tira Ele tira, né Isso é muito bom Pois a nossa amiga Dona Alde aí Mandou mais uma ajuda Desuíte A nossa amiga Alde aí De Brasília É uma pessoa que está sempre Com a gente Acreditando na gente Viu? Muito obrigado A nossa amiga Alde aí De Brasília Ela mandou Mil e quinhentos reais Para você Mais outra ajuda, né Isso aí Ninguém não sabe nem Como é que agradece Esse povo É que ele Ela mandou três mil Mas agora Mais mil e quinhentos, né Mais mil e quinhentos reais Para você Muito obrigado Do coração grande mesmo Só quem Deus me empalha Deus lhe abençoe sempre Lidei em drogo São as pessoas Que você nunca imaginava Que tinha essas pessoas Tão boas no mundo Nunca imaginei Do coração enorme Então Me dê que Terminar de conversar aqui Como a dona Alde aí Já Ela mandou Mais mil e quinhentos reais Para você Outro O outro vídeo Que eu falei para você Que você tinha em caixa Mil E Mil e setecentos e sessenta reais Que você tinha em caixa, né Agora você ficou em caixa Com três mil e sessenta reais Viu? É o dinheiro que você tem em caixa Viu? E esse dinheiro Eu vou transformar ele A partir de amanhã Em material para a sua casa Viu? Tá bom Tá bom? Tá Vamos levantar Vamos levantar a casa? Tá acreditando Que vai dar certo? Estou acreditando Estou acreditando Muito mesmo Muito mesmo Viu? Rapaz Eu não sei nem como falar Não entende? É a parceria Viu? É um trabalho Que as pessoas acreditam Que as pessoas confiam É que nem eu falo Cada vez que a gente Todo dia A gente descobre Para ser mais transparente Para isso realmente Acontecer com você Viu? E com outras pessoas As pessoas acreditarem No trabalho Viu? No trabalho É Postão está aí Você tem em caixa Três mil e sessenta reais E esse dinheiro A partir da manhã Vai ser transformado Em material Para a construção Viu? Tá bom Tá bom assim? Tá bom assim? Ai Maria Rapaz É Moça Nós sempre a gente Teve esse sonho Né? É que nem eu lhe falei Naquele vídeo A gente tem hora Que a gente quis desistir Mas agora Não pode desistir mais não Agora partir para cima Ajuda de tudo E vamos fazer de tijolo Viu? Mais moço A casa toda De tijolo Viu? Do jeito que Mantei para mim Moço Ave Maria E de tijolo Não dá melhor de trabalho Agora né? Porque Eu acredito que você Está muito feliz Seu coração Nessas horas Ave Maria Falta voar Falta voar Porque é assim A gente tem A gente nunca pode Podia ter E agora a gente Está vendo Que vai conseguir Esses dois dias Você estava pensando De arrumar dinheiro Para fazer um milheiro De adobo Que custava Quatrocentos reais Quatrocentos contos Agora você vai fazer Sua casa de tijolo De tijolo O nome dessas pessoas Que nos assistem Que acredita na gente Viu? Moço Vou lhe falar uma coisa Viu? É Eu fico até sem palavras Para Para falar Porque esse rouquidão É meu É grande demais E A ajuda que a gente tem Porque Esse povo Vai ajudar a gente Desse jeito É um povo Do coração muito grande Bom demais São um povo Que acreditam na gente São um povo Que passa a acreditar na gente Sem conhecer a gente pessoalmente Mas acredita no trabalho Viu? Acredita É verdade E a gente vai Que nem você falou A gente vai dar um jeito De arrumar algumas pessoas Para nós ajudar na mão de obra Do mutirão aí E aí a gente traz aqui E aí a gente traz aqui as pessoas E a gente levanta aí O material está no pé aqui Está tudo mais fácil Ave Maria Pois é isso aí Muito obrigado Obrigado a todos Obrigada Eu gravei agora o nome dela Dona Aldeia de Brasília Dona Aldeia de Brasília Porque na hora de agradecer Falando no nome das pessoas Falando no nome das pessoas É exatamente Todo mundo Cada papel desse que a gente vai deixando para você A gente Você vai guardando Está guardando Está bem guardadinho Está bem guardado Aí está ali ainda Pois põe na obra É para pôr na obra Pode pôr Chamar um pedreiro aí Pagar uma diária ou duas Se der E manda Bota para moer Eu até falei Que ia chamar O senhor Renato Para me pagar Um dia para ir Para nós mexermos Uma rila aqui Um dia Não alicerça aqui Não alicerça aqui Pode mandar Para botar para moer Na próxima semana A gente já vem aqui E já vai mostrar Como é que está aí Já o baldame Entendeu Certo Pois eu vou mexer Vou Chamar ele Uma hora de eu Chamar ele Não é que de coisa Tu vai ter um dia para mim Só um dia para nós dar um Um empurrão aqui Um empurrão Para menos começar Exatamente Começar Só dar início Se trabalhar o primeiro dia É Pois é Na próxima semana Vai começar a chegar Os material aí Viu Está bom Material para sua casa Nessa semana ainda Nessa semana A gente já vai A gente já vai Chegar todos os materiais Para sua casa E a gente fica muito feliz Por estar fazendo parte Desse trabalho E de Iniciar mais um sonho E ser realizado Entendeu Um sonho de 18 anos De 18 anos Eu aí Vou lhe falar É muito É muito Sâmbio Que a pessoa Tem uma esperança Só que a esperança Nunca faz Vai dar certo Em nome de Jesus É para vocês acreditaram muito E está dando certo Muito obrigado Nosso amigo Donaldei de Brasília E obrigado a todos Essas pessoas Que acreditam na gente E estão sempre com a gente Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado